Gente, a Rua 115 vai voltar a ser mão dupla a partir de sexta-feira. Atenção para quem passa muito por lá. Vamos com a Larissa Dourado, que ela está ao vivo e vai explicar para a gente o porquê de mais essa mudança. Né, Larissa, aí no trânsito, na região. O que aconteceu com o pessoal? Então, voltou atrás. Olha, Nayara, de acordo com as informações, foi um pedido, principalmente dos moradores, comerciantes, que passam aqui pela 115, né, que é uma avenida importante aqui do setor sul. E a gente vai conversar ao vivo com o secretário de mobilidade, Marcelo Torrúbia. Bom dia para o senhor, o secretário conta para a gente. Desde 2020, a avenida 115 tornou de mão única, né, tendo duas pistas extensas, um bom fluxo de trânsito, né. E agora retorna ter duas mãos, duas vias de ida e vinda, não é isso? É isso, é isso. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Record. Desde 2020, a 115, para servir de rota, de desvio, das principais obras da região sul, ela se tornou sentido único. Após alguns estudos técnicos, nossa equipe viu que ela estava sendo inutilizada. A gente fez todo o levantamento de carros da região e a gente decidiu voltar ela para sentido duplo, que vai desafogar grandes avenidas aqui da região. A pessoa hoje vai conseguir sair do setor sul, vai conseguir chegar até a 90, que era uma necessidade que trava bem o trânsito da Marginal Botafogo e a necessidade também do pessoal do setor sul, que está com as ruas bem sobrecarregadas devido a esse desvio aqui na 114. Além dessa mudança que retoma a questão da ida e vinda aqui na avenida 115, também tem a questão da rotatória aqui nesse cruzamento com a 114, né. A gente vê que tem um queijo aqui, então vai ser feita uma obra junto com a CINFRA, né, para poder tornar uma rotatória, então, entre a 115 e a 114. Isso, isso. A gente vai mudar a configuração semafórica aqui da região, por isso que foi necessária essa rotatória. A pessoa que vem na 115 do setor sul, ele não vai conseguir virar a esquerda mais para a Marginal. Ele vem nessa rotatória, faz o looping, retorna e volta e pega a Marginal. Mas quem vem na Marginal, ele vai conseguir virar a direita e pegar a 115, que é para desafogar a principal parte da Marginal aqui, que é onde está com o trânsito bem sobrecarregado. E aí, quando o senhor fala a mudança no semáforo, é questão de tirar dos dois, dos três tempos para dois tempos. Isso, isso. Tirar dos dois para três tempos, porque a região aqui está bem sobrecarregada e a gente quer formar um grande corredor. A pessoa que sair aqui, ela vai conseguir chegar até na Ricardo Paranhas. Ela vai atravessar a 90, pegar a 1138 e acessar a Ricardo Paranhas. E aí, previsto, então, para entregar na sexta-feira já essa mudança, secretário? Isso, isso. A nossa equipe de sinalização já entrou ontem, já fez grande parte. E a partir de hoje, a gente já começa a fazer essa inversão, já vai retirar os New Jersey aqui da 114 com a 115 e logo após vamos retirar da 90. Tá certo, muito obrigada. Então, conversamos ao vivo com o secretário de mobilidade, Marcelo Torrúbia, que trouxe essas informações, então, essas mudanças, né, Nayar? Para a questão da volta da 115, então, se tornar de mão dupla, né? Ida e vinda, que vai melhorar o fluxo na 90, na marginal também, Botafogo, como o secretário falou. Além da questão de uma rotatória e a mudança também do tempo semafórico, que passa de três para dois tempos. Agora, Larissa, a gente está vendo aí um movimento de veículos, né? O pessoal buzinando também. Eu vi um veículo passando super rápido. A velocidade é um problema aí. Eu sei que, se eu não me engano, nesse trecho tem radar, mas o pessoal estuda colocar mais fiscalização eletrônica, porque o pessoal passa correndo mesmo, sem respeitar o pessoal na via. Sim, eu vou confirmar isso com o secretário. O secretário, a Nayar, pergunta a questão do excesso de velocidade, que, infelizmente, muitos motoristas não respeitam, principalmente se tratar de uma avenida larga, com bastante espaço para que possa se andar. Alguns ultrapassam a velocidade. Há estudos para que possam colocar outras formas de fiscalização, até mesmo como novos radares aqui nessa 115? Sim, sim. Por enquanto, a gente não vai colocar nenhuma barreira eletrônica, nem física, mas após alguns dias, se a gente perceber que está tendo acidente, que o pessoal está com a velocidade rápida, nossos agentes de trânsito vão estar acompanhando aqui a região de perto, para a gente perceber que é necessário, a gente vai sim tomar medidas aqui para reduzir essa velocidade. Certo, obrigada, Nayara. Tá certo, Larissa, obrigada. Obrigada ao secretário também pelas informações. É o que a gente sempre fala, não adianta pisar desse tanto em perímetro urbano, gente. Ruas de cidades não foram feitas para correr como estrada, que tem um limite. Tudo tem um limite. Porque você conta com pedestre, com outros carros que às vezes vêm, ciclista, motociclista. Então você tem que dirigir sempre no limite. Aí tem os outros atrás que não respeitam quem está dirigindo no limite, ficam buzinando. Troca de pista e segue do jeito que você quiser. Mas regra é regra e tem que ser seguida.